E aí, amores! Estou bonita! Hoje eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem Espero que vocês se divirtam com o tutorial, tá? Vem comigo, mas antes de tudo já deixa o like Se inscreve no canal se você não é inscrito E ativa o sininho, gente Toda vez que você ativar o sininho Se você esquecer de ativar o sininho, né, na verdade E deixar o like O Youtube, ele não vai mostrar pra você Os vídeos que eu postar Então, curte e ativa o sininho e se inscreve, tá? Que vocês são fechamento Vem comigo Vem comigo Vem Tchau, tchau, tchau E aí, 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 tchau Então, amores, esse foi o resultado Da Make Espero que vocês tenham gostado Finalizei com um batom preto E botei no meio o batom Lindo da Ruby Rose O 236 Que ele é um cinza Lindo Eu achei maravilhoso Gente, tô me amando Com essa maquiagem Usei a palhetinha da Belly Angel Claro, né? Que a gente adora Finalizei com rímel E na parte inferior aqui dos olhos Eu passei só uma sombra mais escurinha E de iluminador eu usei esse aqui, ó O primeiro é da Louis Ancy Que eu estou em love E olha esse glow Olha esse iluminado Da minha pele Desculpa, hein? Tá bom, né? Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Como que eu fiz esse batom Já tem vídeo aqui no canal Ombre Lips É desse jeito que eu faço Vou deixar o carro de passando aqui em cima Deixa o seu like Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Ju, amei esse maquiagem Vou testar Se você for testar Vai lá no meu Instagram Posta no seu Instagram E bota Hashtag Dica da Ju Que eu vou ver Tá bom? Um beijo E até a próxima, gente Tchau Tchau